Ele segue no coração do universo WWE, querendo provar para Drew McIntyre, que tem qualidade para disputar um título, a chegada do canadense Sami Zayn. Adam Pearce! Oi! Eu sou o superáximo mais imperdível da WWE, The Miz. Eu sei. Você sabe? Oh, wow! Porque passaram semanas de eu receber algo que seja do meu valor aqui neste show. Eu tenho que lembrar você que eu sou o primeiro campeão do Grand Slam. Eu bati o John Cena no combate principal da WrestleMania. Eu fiz o título intercontinental ser o mais importante em toda a WWE. Eu sou o maior campeão de todos os tempos. Sabe quem sabe disso? Nick Aldis. Nick Aldis, ele me entende. Ele sabe que eu tenho valor. Está assinado. Eu vou ficar com a caneta. Onde é que está indo a câmera? Mami, você viu o que aconteceu? Calma. Semana que vem, você vai controlar o Rikoshe. Vamos botar um gelinho aqui neste queixo. É. Você está bem? Sim, você está bem? É. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, gelo. Dominique reclamando para a Mami. É. Saudação em Dallas, no Texas, para a Cine Zay, que agora não tem mais a parceria de Kevin Owens. Kevin Owens foi em definitivo para o SmackDown, enquanto Jey Usses veio para o Raw. Semana passada, ele disse que sem o Kevin Owens, Cine Zay nunca será campeão. E quer provar isso esta noite, trazendo a espada de sua família. a montanha. A montanha. Drew McInnesio. Drew McInnesio. Eu concordo 100% com o McInnesio. Sozinho com o semizente, nunca teve nenhuma relevância A pessoa fica famosa quando se uniu ao Bloodluck Crown Jewel Seth Rickenrollins O McIntyre Batalhando pelo título mundial peso pesado Crown Jewel Dia 4 de novembro Direto de Riada, na Arada Saudita Seu Dr. McIntyre, o meu pai, devia cuidar primeiro do rabicho dele Ele está se metendo na vida do semizente Ele que vença o Seth Rollins, que já vai ser muito difícil Sem a ajuda do Judgment Day Porque aquela história da Rhea Ripley está muito mal contada Concordo, concordo Rhea Ripley jogando dos dois lados Foi falar com o Drew McIntyre primeiro Depois veio falar com o Seth Rollins hoje Mas isso não tira a verdade do que o McIntyre falou para o Jey Uso O que ia acontecer nesse combate Nunca iria acontecer se não fosse pelo Jey Uso Ou seja, o McIntyre nunca ia estar enfrentando o Semizem aqui Se não fosse o Semizem querer defender o Jey Uso Se chover amanhã, o Drew McIntyre tenta culpar o Jey Uso Olha para o corner, está ali o número um dos juízes Zapatinha Aliás, que já está preparando seu sucessor Zapatinha Que é juiz lá no NXT Será que já está com o pezinho aqui na WWE? Ah, com certeza Temos duas dinastias de juízes na WWE Os Zapatas e a turma do Mr. Moore O Zapatas está começando agora, né? Trouxe o sobrinho Só uma questão de tempo Coloquei de ombro do Semizem Nem mexeu o McIntyre Nossa, bateu na parede de concreto o Semizem Mais uma, mais uma Parabéns ao Semizem É isso aí Atacou a obra do Gunter Bloqueio de ombro do McIntyre O que é isso? Incrível Bom, o Semizem tem que pensar melhor, né? Ai, 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 ai Ele era conhecido como estrategista Qual é a estratégia que ele quer derrubar na base da força do McIntyre? Olha o tamanho do McIntyre, olha o tamanho do Semizem Outro mata Cobra Laguna E o pessoal ainda grita mais uma vez Pela, que é isso? Coitado do Semizem Outro no peito Gosto muito do Semizem, mas... Não dá Bateu do rosto do McIntyre é valente, é valente o Semizem Contra a cerca, foi lá em cima Parte para o mortal sobre o Drew McIntyre Boa! Boa! Boa!